Bom dia, estamos aqui no Rancho Velho Oeste, já estamos indo embora, já plantamos feijão Já plantamos feijão, mas meu cunhado aqui, já molhamos as plantas, né? E aí, agora vamos descer a rampa, vamos para a Serra da Galha Mostrar aqui o limãozinho, tem a laranjinha ali também Chega a laranjinha, os pés de laranja, bem miudinho, mas já tem laranja Os pés de laranja não E mais o que eu vou mostrar a vocês é outra coisa Pé de Condessa Aí, olha Aí André, tem o pé de caju Um abraço para André lá em São Paulo, o vando, seu marido e os meninos Gabriel e César Olha, já está florando, tem o pé de caju, anão Aqueles cajus enxertados, né? Está criando até umas castanhinhas aqui Uma belezinha, uma beleza, rapaz Está criando bastante, eu acho mais ou menos Daqui a um mês já tem castanha grande, caju Aí, olha, vou mostrar Outro pé de goiaba pequeno, anão Está começando a criar umas goiabinhas já A goiaba tailandesa Essa goiaba aqui é tailandesa Nós moramos no Brasil, mas temos goiaba tailandesa Eu comprei para o tailandesa, né? Aqui não chove muito Na tailandesa, chove muito, né? Eu só vou ter esse pé de manemago Desse manemagozinho daqui Que é um de intrusozinho Que eu nem ia mostrar esse manemago Mas eu achei esse bichinho aqui Deixa eu botar aqui na minha camisa Deixa eu botar aqui no meu rosto Pera, pera, pera Deixa eu botar no meu rosto aqui Vou botar aqui no rosto aqui Vai, vai, vai cair Vai, vai cair Fica aqui no rosto, vou só ver Vai Aqui, olha Ai, não quer não Não gostou do meu Deixa eu mostrar a goiaba Mas esse manemago Esse intrusozinho Aqui, olha O manemagozinho Deixa eu tirar ele para botar no meu rosto Vai, amor Não quer não, né? Não gostou dele, não No queixo Ah, tá aqui Fica aí Deixa eu mostrar a goiaba Não vai aferrar o eu, não Tá na boca, viu? Aqui, olha Goiaba tailandesa Pezinho bem miudinho já com goiaba E o manemago no meu rosto Tu tá vendo? Bichinho é enxerido mesmo É isso, nós compramos uma goiaba tailandesa, gente Deixa eu tirar o manemago daqui agora Vou botar aqui no chapéu Vou botar aqui Vou botar aqui na camisa Vou botar aqui na camisa aqui Aqui, olha Tailandesa As goiabinhas, os pezinhos bem miudinho Coisa linda, né? Enxertado nessa planta Abraço para a duca lá em Alagoas Para a Andrea lá em São Paulo Para todos vocês dessa plataforma aí Segue, dá o like E o manemago aqui Vou encerrar com o manemago Eu quero é no rosto Fiquei com medo Não vai? Cadê? 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 Sumiu Pois é Um abraço para todos vocês E aí E aí E aí